Música 11 horas e 4 minutos, um ótimo dia pra você que está acompanhando o programa da comunidade A gente já começa o programa com entrada ao vivo da May Chapiama Que nesse momento está na Daracia Geral, que fica lá no Dom Pedro E vai trazer destaque pra gente sobre mais uma operação da polícia May, me conta a tua história May Música Bom dia Márcia, bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora Pois é, nós continuamos aqui na Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus Entramos ao vivo no programa Namira e vamos entrar agora novamente para falar sobre essa operação Grilagem da polícia civil que foi deflagrada durante esta quarta-feira 23 pessoas foram apreendidas que estão sendo investigadas aí pela polícia Quem vai dar mais detalhes sobre essa operação é o doutor Mário Olino Brito Ele que é o diretor do DPI, o Departamento de Polícia do Interior Como é que vocês souberam, doutor, sobre essas pessoas que estavam cometendo crime ambiental? Então, o Ministério Público Federal solicitou da Polícia Civil um procedimento de averiguar se essa situação Aí foi feita uma investigação, constatou-se que existe realmente um desmatamento Um crime contra o meio ambiente porque envolve lá o local É uma unidade de conservação e uma unidade de... É uma APP, uma área de preservação permanente E a polícia ontem fez um... fizemos uma operação E constatou-se que de fato está acontecendo o desmatamento O crime contra o meio ambiente E foram feitas várias incursões na área Confirmando a denúncia de que estava havendo desmatamento Junto com a Delegacia do Meio Ambiente, a DEMA Foi feita a apreensão de material usado no desmatamento A apreensão de animais silvestres E pessoas que foram trazidas para averiguação lá na área do careiro Para averiguação da participação deles e da participação de quem determina Esse tipo de atividade de desmatamento lá na área No caso, doutor, essa área em que essas pessoas estavam cometendo esses crimes ambientais É uma área privada? É uma área do Estado? Como é que é? É uma área de... é uma... é uma área de conservação que pertence ao Estado E na mesma ligação, uma APP, que é uma área de preservação permanente da União Por isso que o Ministério Federal solicitou uma investigação na área E nós estivemos lá e constatamos que de fato estava acontecendo o desmatamento O crime contra o meio ambiente, contra a fauna, contra a flora Essas questões todas No caso, foram 23 pessoas apreendidas Elas estão sendo investigadas Depois de todas essas investigações, doutor Vocês irão apresentar ela à imprensa? Sim, o problema é o seguinte Nós fazemos essas coisas da seguinte forma As pessoas que estavam lá envolvidas no evento Elas serão encaminhadas para a dragacia Para ser individualizada a sua conduta Qual a participação, se tem ou se não tem E quem os mandou para lá para poder se fazer o procedimento judiciário policial No caso, vale ressaltar que a polícia está investigando Está trabalhando também contra essas pessoas aí Que muitas pessoas acham que desmatamento não é crime Mas é Então a polícia continua em cima dessas pessoas E números para a denúncia, doutor? Como é que a pessoa faz? Olha, nós temos o 181 Que é o nosso número básico, fundamental da Secretaria de Segurança Que é exatamente onde deve ser Para onde deve ser encaminhado todas as denúncias E solicitar as pessoas que estão nos ouvindo Que tentem preservar o meio ambiente Que não atentem contra a questão do nosso meio ambiente Da nossa fauna, da nossa flora Que é a nossa sustentação Ok, doutor, muito obrigada pelas informações Esse foi o doutor Mariolino Brito, diretor do DPE A gente vai continuar acompanhando esse desenrolar aí da operação Que foi deflagrada nesta quarta-feira Lá próximo ao município do Careiro Castanho Contra essas pessoas que estavam cometendo crimes ambientais Márcia, eu volto com você aí no estúdio Obrigada, Meia Chapiama A gente está vendo aí os destaques que a Meia Chapiama está trazendo para a gente Principalmente nessa operação Os presos foram apresentados nas primeiras horas Ali no meio da manhã, mais ou menos umas 10h30 A gente não conseguiu mostrar ao vivo aqui a apresentação dos presos Mas o Namira, se eu não me engano, mostrou também os presos às 10h30 da manhã E você que tem do outro lado acompanha outras informações Aqui no programa da comunidade Crime ambiental é crime Não interessa se não tem vida envolvida Vida de pessoas, né? Mas nós estamos falando das vidas dos animais Nós precisamos preservar a fauna e a flora Como o delegado Mariolino Brito acabou dizendo aqui Ou seja, crime é crime Se está errado, está tipificado num código E está previsto lá como crime A conduta é criminosa Então é crime Ninguém tem que contestar, não A gente pode cometer esse É contra o meio ambiente, não tem problema, não Eu não sou uma pessoa má, não Eu estou só derrubando umas árvores A partir do momento que você faz o que está errado Você não está sendo uma pessoa boa Concorda comigo? Então, vambora agir dentro da legalidade A gente acabou de acompanhar mais essa operação aí da Polícia Civil E a gente segue com o programa da comunidade Trazendo outros destaques Como, por exemplo, o Emerson Santos No nosso Minuto Oferta Está preparado para o Emerson? Então vamos lá O Emerson Santos vai trazer mais um destaque para você Que tem do outro lado Sempre trazendo ofertas imperdíveis Para a gente que está aqui acompanhando o programa da comunidade Para você e para a gente que está aqui do outro lado também Vai, Emerson Olha, Márcio, eu estou aqui E é claro, ao vivo, diretamente Sabe de onde está a grande circulada da Zona Leste de Manaus Por quê? Porque eu estou aqui na loja mais completa Olha, deixa eu te falar uma coisa Toda vez que eu chego aqui na loja Eu fico surpreendido Que preço é esse? Eu fico assim, ó É, que preço é esse? É o melhor e o menor preço da cidade Que você só encontra no Shopping da Maquiagem Aqui da Zona Leste Aqui da Zona Leste E três lojas lá no centro Então pronto Agora, senhoras e senhores Vamos de novidade Chegou aqui na loja Uma infinidade de produtos aí novos Os nossos perfumes maravilhosos Tem também hidratante Com aquele precinho Muito bom A gente tem um kit com dois perfumes Saindo por R$72 Tem um outro kit aqui Super em conta O nosso perfume E o hidratante Por R$63 E o melhor Que eles têm embalagem linda, né? Que já aí dá um ótimo presente Quero todo mundo correndo aqui na loja Para comprar A gente também tem essas opções aqui, ó Lindas Saindo por apenas R$58,50 Já pode usar a latinha aí Como item de decoração Aham Que maravilha pra você É claro, o presente Ah, isso é um perfume Gente, aqui tá tudo perfumado A equipe tá toda perfumada Todo mundo aí perfumado Olha aqui, amigo Que tal um presente assim, hein? Por favor, alguém me dê um presente, né? Eu quero esse kit Tá quanto? Um kit maravilhoso de perfume masculino Saindo por R$50 Só no Shopping da Maquiagem Vocês vão encontrar aí, ó Um item de presente Com esse preço muito bom É isso mesmo, a amiga vai me dar um presentinho também Não é isso, amiga? Vai me dar um presentinho, né? Agora, na hora É, então pronto É sério mesmo? Eu vou levar É o seguinte Tem lojas, sabe onde? Olha só Vamos dar mais cor Mais vida Mais perfume aí na sua vida Não é isso? Vamos perfumar A gente tem quatro lojas Três lá no centro Epaminondas Eduardo Ribeiro E Rocha dos Santos E aqui na Zona Leste Na Altas Mirim No coração da cidade de Leste Pronto É isso aí Boomerang, Boomerang, Boomerang Olha, amanhã a gente volta De algum ponto Do Shopping da Maquiagem Mais perfume na tua vida Mais perfume na tua vida E a Márcia tem uma dica Márcia, vamos se perfumar? A Márcia tem uma dica pra você É contigo, Márcia É, Márcia Sai comigo agora Que a nossa conversa vai começar Vamos lá, você que está do outro lado Porque eu tenho uma chance imperdível pra você Quer transformar o seu futuro Com mais oportunidades profissionais Melhores salários E uma carreira bem sucedida? Então você tem que aprender Inglês e Espanhol E Inglês e Espanhol É com o concurso de bolsas Aslan No Aslan você vive o idioma É uma verdadeira experiência comunicativa Você tem aulas com quadros interativos Tem cinema Onde você assiste, escuta, aprende Se diverte Tem cooking class Pra você aprender preparando Criando, saboreando Tem eventos culturais E você pode até fazer intercâmbio E aprimorar o idioma no exterior E tem mais Todos os professores do Aslan Têm certificação internacional Quer fazer parte do mundo Aslan? Quer aprender inglês e espanhol De um jeito completamente diferente? Então aproveite o concurso de bolsas Essa é a chance que você não pode perder São 400 bolsas parciais E 40 integrais Para inglês e espanhol Aproveite Faça sua inscrição agora no site Ou em um Aslan perto de você E olha Tem unidades no Aleixo Cidade Nova e Grande Circular Aslan Seu mundo Começa aqui E por falar em seu mundo Começa aqui Tem denúncia no nosso WhatsApp Você sabe que você pode ficar ligado comigo Mandar sua denúncia pelo nosso WhatsApp 993276649 E a denúncia hoje Vem lá da colônia Santo Antônio Coloca pra mim aqui na tela A denúncia da colônia Eu não quero me identificar Nem precisa Não se preocupa Aqui no Manoa Na colônia Santo Antônio Os traficantes ameaçam os adolescentes A venderem drogas Nós vamos nos mudar Porque meu irmão está sendo ameaçado Porque eles não querem vender Ele não quer vender Já agrediram dois jovens de bem Porque eles não querem vender Eles estão desesperados O tráfico de drogas está desesperado Não quer respeitar Quem quer escolher a vida da melhor forma Sabe qual é o meu conselho? Se mude mesmo Não dá pra uma família de bem Brigar contra o tráfico de drogas É uma luta desleal É uma luta que não é justa Então se mude Faça qualquer coisa Pra poder defender a sua família E defender os jovens Antigamente eles tentavam ludibriar Passavam ali um papo no jovem Se faziam de bonzinhos Pra poder enganar a juventude E fazer com que a juventude Entrasse no tráfico de drogas Pelo que eu estou vendo aí Agora não tem mais isso não, viu? É na base da força mesmo Ou tu entra Ou tu vai ser morto O que é isso? Faça-me um favor Vambora aí Poder público atuar Com o tráfico de drogas Está demais Está perdendo o controle Estão fazendo tiroteio Estão trocando tiro com a polícia Está uma confusão essa cidade O que está acontecendo, minha gente Aqui nesse mundo? Que mundo é esse? Na noite de ontem Lá na colônia Antônio Aleixo Uma viatura da polícia Ouviu disparos de uma arma de fogo Vindo de uma unidade prisional No Puraquequara Porque como se não bastasse Quem está aqui do lado de fora Fazendo confusão Doido para entrar dentro Da unidade prisional Tem gente lá do lado de dentro Fazendo confusão também Quando a viatura chegou lá no local Da unidade prisional do Puraquequara Ele encontrou 60 A viatura com os policiais, tá? Encontraram 60 aparelhos de celular Que os bandidos estavam tentando jogar Para dentro da unidade prisional Do Puraquequara Você está acompanhando as imagens agora? Quando eles viram Quando os homens que estavam Do lado de fora Viram a viatura Correram Só que os aparelhos ficaram Olha isso Olha isso que você está acompanhando Nas imagens Um monte de carregador Um monte de celular Aparelho celular Pelo menos 60 aparelhos celulares Eles fizeram um emaranhado de corda E estavam tentando jogar A ponta da corda de celular Porque era assim que os celulares Estavam todos unidos Uns aos outros Para dentro da unidade Alguém lá do outro lado Ia receber essa ponta Ia puxar os celulares todos Para dentro da unidade prisional Do Puraquequara E aí o resultado é esse Que a gente está vendo aí Porque eles com certeza Deram um tiro para avisar Que já estavam lá do lado de fora Já que os presos Não conseguem enxergar O que está acontecendo Lá do lado de fora Obviamente Por causa do muro E aí eles avisaram Que iam jogar os celulares E a polícia passou na hora Percebeu a arrumação E conseguiu interceptar os celulares Ótimo trabalho polícia Não prendeu ninguém Não tem problema O que importa é evitar Que essa parafernália da comunicação Para que eles mantém o contato Com o tráfico de drogas Do lado de dentro da cadeia Seja interceptada mesmo Os celulares foram apreendidos E por esses aparelhos aí Ninguém vai comandar o tráfico de drogas De dentro da cadeia Porque é por isso que eles ficam Com o celular dentro da cadeia Dão ordem de matar Executar integrante de facção rival Dão ordem de executar Fulano e ciclano Que está ameaçando a boca de fumo Da facção que está lá dentro E aí esses celulares Vão virar Vão para o processo criminal E não vai entrar na cadeia O terror continua tomando conta Da zona sul de Manaus Olha, você que tem doutorado Vem aqui comigo Sete criminosos foram presos Sete criminosos foram presos Nessa madrugada Com um arsenal de armas de guerra Até um lançador de granadas Foi encontrado com os bandidos Olha, você está acompanhando aí Mais uma imagem do tiroteio Que está acontecendo na cidade Ontem nós noticiamos Nesse caso, essa notícia Que eu vou trazer para você agora É o sexto tiroteio Só na zona sul de Manaus Esse tiroteio que você está vendo aí Foi no Nova Cidade Não foi isso, Meire? Nós trouxemos ontem Aqui no nosso programa da comunidade Na zona norte Ontem nós fizemos um balanço De quantos tiroteios Estavam acontecendo na cidade Desde a quarta-feira última Ontem foram registrados Pelo menos 11 tiroteios E ainda os outros tiroteios Que foram notificados pelo WhatsApp A polícia está Os policiais militares Não param de trabalhar Estão ali o tempo todo Tentando conter Esse jorro de sangue Que está acontecendo Pelo tráfico de drogas Mas tem que ter Uma operação articulada Tem que vir O serviço de inteligência Para poder trabalhar Isso aí E conter esse povo Não é possível Que eles tomem conta Desse jeito Da sociedade E tirem o sossego Da população Esse aí foi mais um preso Também que nós trouxemos Ontem aqui no nosso programa Um jovem de 19 anos Com pelo menos Oito homicídios Nas costas Três Só esse mês Tudo isso está acontecendo Só nessa última semana Vamos acompanhar Essa notícia Que eu vou trazer Para você agora Essa da apreensão Do lançador de granadas E do arsenal De armas de guerra Que a polícia prendeu Põe no ar para mim O Valdir Adriano Quem fez Não é segredo Que desde o início Da semana A zona sul De Manaus Tem sofrido Diversos ataques Por criminosos Que tem aterrorizado A população De modo geral Bairros como Morro da Liberdade Santa Luzia Betânia E também Raiz Tem sido vítimas As pessoas que moram Nessa região Tem sido vítimas De bandidos Como esses aqui São sete criminosos No total Que foram presos No início da madrugada Desta quinta-feira Por policiais militares Da Força Tática Só que não para Por aí Olha a quantidade De armas E munições Que os policiais Conseguiram apreender Em pelo menos Duas localidades Da zona sul de Manaus As prisões Aconteceram Na rua Ipiranga Lá no bairro Raiz Num terreno baldivo Daí dá pra se ter Uma noção Do porquê Que eles estão Tão sujos assim É tentando se esconder Da polícia E a segunda prisão Segunda remessa De prisão Aconteceu Justamente Lá na rua Adalberto Vale No bairro da Betânia Todas essas localidades São consideradas Áreas vermelhas Segundo a polícia militar E não para por aí Olha gente O armamento Que foi encontrado Com esses suspeitos Isso aqui É um lançador De granadas E aqui as munições Olha o poder de fogo Que estavam com esses criminosos Esse é um rifle Aqui uma espingarda E cinco Revolveres calibre 38 Várias munições Ali também Tem uma munição Um cartucho De calibre 20 E aqui Todo esse armamento Que foi localizado Na madrugada Nessa ação Que teve início Por volta das nove horas Da noite De quarta-feira E veio terminar Já no início da madrugada Desta quinta Toda essa materialidade E esses suspeitos Vão ser apresentados Em coletiva de imprensa Na manhã Desta quinta-feira Ou no comando-geral Esses bichos ficam matando Gente inocente Que não tem nada a ver É possível Tu é de que facção? FDN Até o FIS É Roberto Tá aí ó Esse aqui Só tem um olho Mas isso não impede dele Ele acertar Qual é o alvo apesar? Eu fico mais doido mesmo É? É Usou droga hoje? Tem mais nada a falar não Eu queria usar mesmo Pra ficar mais doidão Tá achando normal Ficar correndo atrás De pessoas pra matar E se tu acerta o inocente? Que inocente Nós estávamos falando É proteção de inocente A família de vocês É só de inocente É Agora vocês estão Na mão de vocês A parada é eliminar ele Pra não deixar Tacar fogo lá no 40 Porque eles falaram Que ia tacar fogo Tudo nas casas lá É isso ó Tá vendo aí Como é que é o naipe Da coisa aqui Na zona sul de Manaus E graças a Deus Que a gente tem A ação dos Policiais Militares Da Força Tática Da ROCAM E também de todos Os grupamentos Que compõem essa corporação Que dá resposta A demanda da população Volto com você ao estúdio Cabeça comida pelo mal né Cabeça comida pelo mal Como é que recupera Um cérebro desse? Como é que recupera Uma cabeça dessa? Como é que lá atrás Ninguém disse pra esse homem Que ele podia ser alguém Na vida E não virar aí Um cara aí De uma facção criminosa Fã De um Comandante De tráfico de drogas Que tá preso Em outro estado Por causa da periculosidade E ele diz aí Dizendo o nome né Não é Deus até o fim Não É o fulano lá Que eu não vou repetir Pra não dar ibope Pra ninguém aqui De tráfico de drogas Deus até o fim Jesus até o fim O que quer que seja Que ele acredite Não Não é o traficante É pra acabar né 11 horas e 22 minutos Não acaba por aí não Tem polícia nesse programa Ricardo Cadê essa sirene Ricardo Que um trio foi preso Suspeito de roubar Uma moto Na zona norte De Manaus Quem conta os detalhes É ela a mãe Das multidões Os policiais do 13º DIP Estavam investigando O assalto Que havia ocorrido Na última segunda-feira Na avenida Curaçal No bairro Nova Cidade Na zona norte Da capital Nesse assalto Uma dupla Teria assaltado A vítima Que estava Em uma motocicleta Eles levaram O veículo da vítima E ainda O celular também Foi quando Os policiais Civis Começaram a investigar Depois da vítima Ter ido A delegacia E registrado O boletim De ocorrência Foi quando Chegou uma denúncia Através do linha direta Dos policiais civis Informando Que essa motocicleta Estava em uma residência Na rua Santa Luzia No bairro Cidade de Deus Na zona norte Da capital Os policiais Se deslocaram Até o endereço Informado E chegando lá Eles encontraram O Guto Farias De 27 anos Que estava em posse Dessa motocicleta Então foi Algumas horas Depois Eles encontraram Micael Ferreira De 24 anos Ele também Teria participado Desse assalto Eles foram levados Para a delegacia E chegando lá Os policiais civis Questionaram Sobre a arma Que havia sido Utilizada Nesse assalto Foi então Que eles disseram Que a arma Estava escondida Na casa De Willis Mar De Souza De 31 anos Lá no bairro Monte Sinai Também Na zona Norte Da capital Foi quando Os policiais civis Do 13º Distrito Integrado De Polícia Foram até o endereço E chegando lá Eles encontraram Uma arma De calibre 38 E mais Algumas munições Intactas Esses três Foram levados Para a delegacia Onde eles foram Indiciados Por roubo Majorado E a associação Criminosa Eles ficaram presos E estão à disposição Da justiça Eu volto com você Aí no estúdio Obrigada Meisha Piamo Mais um trabalho Bem feito pela polícia Salva de palmas Para a polícia militar Ricardo Bora Bora Ricardo Bate essa palma Bate essa mão E olha só A gente vai trazer Notícias de trânsito Também Uma mulher de 48 anos Ficou ferida Depois de perder O controle Da picape Que ela estava dirigindo Na noite de ontem No Jorge Teixeira Na Zona Leste O acidente aconteceu Em um trecho De ladeira No bairro A vítima ficou presa As ferragens Mas foi socorrida E encaminhada Ao hospital E pronto-socorro João Lúcio Não acaba por aí não Dois homens Ficaram feridos Na madrugada de quinta Nessa madrugada Em um grave acidente De trânsito No centro dessa vez Lá na Zona Sul Um veículo Em alta velocidade Atingiu um caminhão De coleta de lixo Que estava parado Na via Fazendo a coleta Fazendo trabalho Com o impacto O caminhão acabou Entrando em um estabelecimento Comercial O condutor do caminhão Ficou ferido E o do carro Que estava em alta velocidade Também ficou ferido E teve a maior parte Do veículo Destruído com impacto Todos eles foram encaminhados Ao pronto-socorro E o caso foi encaminhado A delegacia Especializada em acidentes De trânsito Olha só Voou peça Para tudo quanto é lado O carro ficou destruído E voou peça Para tudo quanto é lado É para acabar Falta de gente Esse é o condutor Na hora do acidente Não estava muito preocupado Não Estava meio seguro Ali de si Não estava doendo Aquela testa sangrando Não Minha nossa senhora 11 horas e 26 minutos Olha só Hoje é quinta E tem o que no programa? Agora Consumidor E hoje tem uma notícia Maravigold Que inclusive Eu conversei com o Dr. Jaime Benchai Ontem à noite Para falar Dr. Jaime Você já está sabendo disso Ele disse Já estou sabendo E vou falar disso No programa amanhã É um dos destaques Que a gente vai trazer hoje No nosso quadro Agora Consumidor E a denúncia de hoje No nosso quadro Agora Consumidor É um proprietário De um imóvel Que fica ali na Chapada E ele está questionando A empresa de distribuição De água Pela cobrança Abusiva das contas Segundo ele A empresa cobra Três contadores de água Mas a residência Só tem um contador As informações Quem traz É o Luiz Rodrigues É isso mesmo Márcia Nós estamos aqui No bairro da Chapada No beco Eduardo Ribeiro Exatamente na casa De número 245 Onde o proprietário É o seu Kleber A Beatball Só que ele não mora aqui Márcia Ele aluga Essa propriedade aqui Né Para ganhar um dinheiro Mas Em novembro Do ano passado Começou uma situação Meio complicada Para o seu Kleber É Márcia O que acontece Uma empresa distribuidora De água Aqui em Manaus Começou a cobrar Três contadores Contadores de água E a dívida Do seu Kleber É que claro Não pagou Porque ele não estava Utilizando esses três contadores Já está para lá Mais de mil reais Eu vou mostrar aqui Para você Márcia Antes de falar com o seu Kleber Esse aqui é o seu Kleber Pitbull Tá? Vem aqui comigo Antes de falar com o seu Kleber Vamos mostrar aqui Para o pessoal Saber que o seu Kleber Não está mentindo O único contador Dessa casa É esse aqui E lá na empresa Consta como se ele Tivesse três contadores Aí o que acontece Ele foi lá Pegou um protocolo Compareceu A empresa Informando Que ele não tinha Esses três contadores E aí eles informaram O seu Kleber De que Mandariam Um fiscal Vir aqui É um agente De lá Da empresa Só que esse fiscal Nunca chegou aqui Nessa propriedade É verdade Ou é mentira Seu Kleber É verdade Eu estou aguardando Aí a mais de A primeira vez Que eu fiquei esperando Eles disseram Que eu mandar Passou dois meses Eu peguei Voltei lá de novo Eles mandaram Estar aqui São dois protocolos Que eles mandaram Mandaram a fiscalização E continua chegando Conta cada vez Mais alta As contas As contas estão chegando Cada vez mais alta 107 reais Me cobrando Três contadores A casa estava fechada Com placa de venda E eles continuam Me cobrando Me cobrando E chegando Nesse monte de conta Virando uma bola de neve Eu não vou pagar Pelo uma coisa Que eu não consumi A casa estava fechada Agora inclusive A inquilina Não para em casa A inquilina trabalha Só chega de noite E eles estão me cobrando Esse absurdo de conta Aqui Eu fui a primeira vez Eles me deram o protocolo Dizeram que eu me garantiram Que vinha um fiscal Eu perdi um dia de trabalho Vim pra cá Cheguei aqui Eles não vieram Aí eu retornei De novo lá E eles mandaram Outro protocolo Que eu ficasse Despreocupado Que eles iam mandar A fiscalização aqui E até hoje Não mandaram fiscalização Nenhuma E continua chegando As contas altas Pra mim E a situação Vai comemorar aniversário Vai comemorar aniversário De um ano Mas o bolo Não vai ser seu Vai ser não Vai ser deles E é engraçado Seu Kleber Porque Márcia A proprietária Que mora aqui Como bem disse Seu Kleber Ela passa o dia fora Então a pergunta Que fica Quem que está gastando Tanta água Assim seu Kleber Isso aí eu não sei Te dizer não Mas eu não sou Nem ela Porque ela só Chega em casa De noite Só mesmo Pra dormir E essa água Eu não sei Pra onde está indo Só tem um contador Aqui Isso aí já vem Se alongando Há muito tempo E é um absurdo Me cobrando Três contadores Sendo que eu só Tenho um contador Só Mas a culpa De ter três contadores É sua seu Kleber Não Minha não É de que eles Que botaram o contador Aqui né Colocaram um E estão cobrando Três contador Então é essa A situação do seu Kleber Márcia Que pode aí Ver sair do bolso Quase mil reais Ele não vai pagar Porque a culpa Não é dele E agora Faça essa pergunta Para o doutor A culpa é de quem Doutor? A culpa é de quem Essa é a pergunta Que não quer calar Porque até eu Estou querendo saber De quem é essa culpa Oi doutor Jaime Bom dia Tudo bem? Bom dia De quem é essa culpa? Bem É da concessionária Bom dia meu amigo Bom dia minha amiga Consumidora Ele já fez o certo Já foi Já procurou a concessionária Tomou suas providências Mas no entanto Já faz um ano Que ele está com essa pendenga Aí Eles são bem duros Viu? Quando vão reclamar Meu pai de vez em quando Tem problema de água Lá para reclamar Não, não Isso aí mesmo senhor Não, não vou pagar Está errado É muito difícil O problema dele é até mais simples Por quê? Porque tem três contadores No nome dele Ele vai ter que entrar Com uma ação judicial Para suspender Esses dois Doutros contadores E no caso Se ele não estiver Utilizando O único Pede também a suspensão Ele vai pedir A anulação De toda essa dívida Ele fez bem E não pagar Se tivesse pago Ele poderia cobrar em dobro Recuperar esse dinheiro em dobro Porque é uma cobrança Indevida Mas No entanto Como ele não pagou Ele vai pedir só Anulação dessa cobrança Provavelmente o nome dele Já está no Serasa SPC Já tem um ano Porque já está um ano Sem pagar E a concessionária Não dá Ela negativa logo o nome Não espera muito não Não espera não Ela chega Atrasou um mês Dois meses Ela negativa Vai pedir na ação também Para retirar o nome dele Da negativação Do SPC Serasa Ou até protesto Agora estão fazendo protesto Em cartório Ainda tem que pagar Uma taxa A taxa do cartório Sim Mas conforme a ação Vai pedir essa retirada também E não tem outra alternativa Vai fazer Entrar com essa ação Agora me tire uma dúvida Essa obrigação Da empresa que cobra De devolver em dobro Quando ela cobra Ela tem a obrigação Ou só quando a outra parte paga Não Só quando a pessoa Efetivamente paga Porque aí ela vai ter em dobro Aquilo que ela O que ela pagou indevidamente Ah e aí ela tem direito A restituir em dobro Devolve o valor A título de dano material Que ela pagou Porque não era devido E o outro como punição Por causa do pagamento Exatamente Só a cobrança Não dá o direito De pegar em dobro não Então tem que fazer Tem que fazer a denúncia Na justiça Procurar também A associação O telefone está aí embaixo Caso alguém tenha mais Algum tipo de dúvida Com relação a prestação De serviço De concessionária De água Ou de energia elétrica Você está acompanhando aí Essa denúncia Que é muito estranho Três contadores Para uma residência só A residência não é dividida Em vários pontos Né doutor Jair Muito estranho isso realmente É estranho Ele tem uma grande chance De ter uma vitória Judicial De ter êxito Exatamente Agora vamos a dica de hoje Porque essa dica Ela é extremamente importante Para quem precisa ter Paz de espírito Com relação A telemarketing Conta a tua história Doutor Jair Qual é a novidade Essa é uma grande novidade Desde terça-feira Agora Há dois dias Tem agora Na tela Disponibilizou Um site Que era bom mostrar aí Esse site É o Nomepertube Procura Procura o site Logo aí Chebner Que você faz um cadastro E evita as ligações Quem nunca recebeu Uma ligação De telemarketing Oferecendo um pacote Um Eu acho que todo mundo Né Então isso aí vai ser Não Teve uma vez que a moça Eu já tinha recebido Tantas ligações Dessa operadora De telefone Tantas ligações Teve uma hora Que eu falei assim Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Vocês me ligando A moça ainda virou E falou assim Grossa Eu já cansei De ser educada Gente Eu não quero que vocês Me liguem É muito problemático Viu Vamos ao site Coloca o site aí Coloca o site na tela Tá aí o site www.nomepertube.com.br Não é isso? .com.br Tá aí o site Nesse site Você vai cadastrar O seu telefone Não é isso doutor Você já entrou lá? Eu não entendi ainda Fiz cadastro Eles mandam Uma confirmação Para o seu e-mail E o seu nome Fica constando Para não receber Mais ligação Isso é uma coisa ótima Para quem não aguenta mais Receber ligações É imediato O cancelamento Ou ainda tem que ter o tempo? Sim Caso eles continuem ligando Vocês fazem a denúncia Vocês fazem a denúncia E vai ser multada A empresa Que continuar ligando Ah Isso é muito importante Nesse site Você vai digitar lá O seu telefone Vai cadastrar O endereço De e-mail É importante você Fazer esse procedimento Para que seja registrado Que você realmente Pediu Para não ser perturbado Porque em eventual Insistência Você tem como comprovar Que realmente Você solicitou A sua retirada Do nome lá De cadastro De gente que fica ligando Para você Todas ali Tim, vivo Vamos fazer o passo a passo O que é que tu vai fazer É consultar Cadastrar Ela vai cadastrar Ela vai cadastrar Agora Solicitar bloqueio Ela está fazendo ali O pontinho Olha O e-mail está pedindo Vai digitar ali O e-mail E aí já é o último passo Vai fazer o cadastro Vai fazer o cadastro E aí você vai entrar lá Depois que você fizer o cadastro Para poder colocar o seu telefone Lá Para registrar Olha o cadastro todo Nome CPF E-mail Ou seja Ninguém mais precisa ficar reclamando Que está recebendo ligação de telemarketing É só ir lá e se cadastrar Quero saber o que elas vão fazer Depois disso Porque vai acabar Com todo o emprego De um pessoal Que vai ter de telefone Se cadastrando E não está no gibi não Exatamente Eu já fiz o meu ontem Eu não fiz ainda Vou fazer hoje Esperando que o senhor chegar aqui Para poder fazer o meu Obrigada doutor Jaime Por ter vindo aqui no programa Eu que agradeço Massa Bom dia Convida todo mundo Para mandar a reclamação A denúncia Pelo nosso WhatsApp Doutor Jaime Não deixe de mandar Suas dúvidas O que eu vou esclarecer aqui Suas denúncias Reclamações A gente está aqui para isso Para tirar suas dúvidas Toda quinta-feira Em vez de você ficar reclamando Sozinho para os familiares Reclama para a gente Aqui não tem problema Reclame aqui Reclame aqui no agora Pode reclamar Não tem problema nenhum não Obrigada doutor Jaime Eu que agradeço Olha São 11 horas e 37 minutos Vamos para a Tefé Em Tefé os moradores Do bairro Juruá Estão reclamando A falta de infraestrutura Está pensando que falta A infraestrutura só aqui na capital Não E parece que no interior É pior ainda O Sebastião Souza Vai trazer os destaques Para a gente Vá lá Sebastião Olá Márcia Maninha Saudade de você estava E hoje Eu vim aqui de chapéu de palha Com medo da chuva Porque aqui Eu não quero cair De nenhum jeito Eu sou na rua Wilson Chagas No bairro de Juruá Que há 8 anos Que o asfalto Não passa aqui Para transitar Fica muito difícil Até o centro comercial Aqui do município E ali na frente Olha o tamanho Do buraco Que aumenta Dia após dia E o seu adulto De 43 anos Fala para a gente Que quando chove Nem se fala Da situação que fica Essa rua Não é isso seu adulto? É Nós estamos pedindo aí Para a autoridade Que a gente Essa rua Pelo amor de Deus Aí ó Prefeito Olha pela gente aí Prefeito Porque essa rua Está se acabando O senhor Tem que prestar atenção Pedir para a autoridade Para a gente Na nossa rua Prefeito Pelo amor de Deus Que tem um buraco Aqui no meio da rua Que já aconteceu Tanto acidente Criança Que não pode Vim do colégio Que está caindo Quebrando as suas pernas Aqui Pelo amor de Deus Prefeito Ajude a gente Olha o tamanho Desse buraco E olha o perigo Dessa casa Como é que fica Os moradores Estão com medo E pedem socorro Que as autoridades Possam olhar Imediato Com urgência Para a rua Wilson Chagas Moradores alegam Que até um caminhão Já caiu aqui Crianças Já sofreram O acidente Estamos aqui Com Samuel É comerciante Samuel Com o estado Dessa rua Como que fica O movimento Do comércio O movimento Do comércio Fica parado Ele prejudica Bastante Que não tem tráfego Passa poucas pessoas Por aqui E fica difícil A gente trabalhar Com esse Impossibilitado A nossa rua Então essa é a situação A gente pede O apoio Das autoridades Que possam trazer Asfalto Para a nossa rua Nossa cidade Está passando Por essa dificuldade Não só a nossa rua São Luís Mas também Outras ruas Também está passando Por o mesmo problema Então eu peço O apoio do governador Do prefeito Da nossa cidade Para que possa Apoiar a gente Para que a gente Possa ter Um melhor Um melhor Um melhor custo Benefício de vida E não é só Essa rua não São várias ruas Aqui no bairro de Juruá Que está passando Por essa situação Precária Aqui é outra rua Conhecida como Rua São Luís No bairro de Juruá E aqui os moradores Até improvisaram Caco De tijolos Para que Não possa Aumentar O buraco Que está aumentando Aqui nessa rua Veja como que está A situação aqui Da rua São Luís É uma rua Que está precisando De atenção Pública Os moradores Pedem isso Sebastião Souza Filho da dona Nequinha Para o programa Agora Quero mandar um beijo Para a dona Nequinha 11 horas e 40 minutos Sabe como é que resolve isso Tem o que ano que vem O que é que tem ano que vem Tem o que no segundo domingo É o segundo domingo Não é o primeiro turno Primeiro turno é no segundo Não Primeiro turno é no primeiro domingo E o segundo turno Se tiver É no último domingo De outubro Tem o que Eleição municipal Você vai votar no mesmo prefeito Ou vai votar no prefeito diferente Você vai votar no prefeito Que tem projeto Você vai votar no prefeito Que tem projeto Para poder Melhorar a vida de todo mundo Ou vai votar naquele prefeito Que só dá coisa para você Em quem é que você vai votar? Hã? Tem que mudar a cabeça O pessoal precisa mudar a cabeça Não tem esse negócio de votar em prefeito Porque faz favor para uns Aí depois vai reclamar Que a infraestrutura não está boa Que está quebrando tudo Que não tem água Que não tem luz Que ninguém organiza Que ninguém intervém Juntas concessionárias Para melhorar o fornecimento Do abastecimento de água e luz No interior do estado Olha isso Olha que destruição Olha só que destruição Que a gente está vendo aí Vota A gente resolve isso É na urna Poder executivo A gente resolve É na urna 11 horas e 41 minutos E fome E estômago doendo de fome A gente resolve Na esfirramania Não é isso Letícia? Certinho Quer pedir um combo de esfirra Ou um pastel É só ligar para o esfirramania Que a gente está disponível para vocês Vocês vendem esfirra bebê também? Tem até aqui É só esse combo aqui Que esfirra é pequeno Olha essa mão do Valdi Adriano Gente adora Você vem cá Aperta aqui de novo a minha mão Vem cá Pega aqui na minha mão Pega na minha mão É tão difícil que a gente vive Corta para cá A gente vive no feitiço de águila Ele trabalha de noite Eu trabalho demais A gente nunca se encontra É o feitiço de águila Obrigada tá querido Que ele veio aqui Só para gravar o off E está trabalhando na produção do agora O que é que tem lá? A gente tem para mais de 40 sabores De esfirras e pastéis Que são feitos na hora E aqui ó Eu trouxe para vocês verem Banana Carne de sol com catupiry Esse aqui Que é esfirra né? É Esse daqui é esfirra Pode ser pastel também Depende do sabor Pirarucu com banana Frão catupiry Três queijos E o carne de sol Lembrando que Tem as sugestões Dos sabores da esfirramania Mas Se você que for exótico Que quiser um sabor Assim muito diferente O esfirreiro faz Sim faz Pasteleiro faz também Faz E o Neto está dizendo que vai ter que fazer O Neto está aqui ó Dizendo vai fazer sim né Neto Letícia vai fazer né Letícia Vamos lá fazer tudo o que vocês quiserem E você que é telespectador do programa Vai ganhar um super combo Com quantas esfirras? Com 15 esfirras E mais refrigerante Sim Aí eu levo aí pra você Tem a foto da semana passada? Tem Eu mandei pra mim Daqui a pouco a gente vai mostrar a foto da semana passada Quer mostrar logo? Coloca a foto aí então Vai Ela te atendeu animada? Foi bem animada Porque a regra aqui é a seguinte Não atendeu animada não fica com a esfirra Mentira fica assim gente Mas atende animada Deu tudo certo então lá Deu tudo certo graças a Deus Tá ótimo Obrigada Letícia São 11 horas e 43 minutos E por falar em dica Por falar em esfirra Por falar em coisa boa Quem vem agora é o Emerson Santos No Minuto Oferta Fala aí Emerson Tem tudo aqui na loja do rei Gente que loja é essa? Olha o tamanho dessa loja Onde você vai encontrar tudo Tudo Douglas Que promoção é essa? Bom dia telespectadores A gente tá com uma promoção de piso imperdível tá? Apenas R$ 13,90 Alguns pisos promocionais que eu tenho aqui Tanto liso e acetinado Quanto antiderrapante Você que quer reformar seu lar Aproveitar esse solzão hoje aí Corre pra cá A nossa argamassa tá R$ 13,90 no dinheiro Você leva o piso e leva a argamassa também Maravilha Vários modelos de piso aí Antiderrapante Tem os 3D também que você vai encontrar aqui Aquela sua necessidade Aquele piso que você tá precisando Tá reformando Você é claro Encontra Agora esse corredor que você está vendo No seu televisor Você é claro Vai encontrar aqui na loja do rei No home center Aqui no coroado Olha os modelos Não é isso Doutor? Isso Modelos novos que chegaram pra gente aqui De 60 por 60 Tudo PI5 Todos os nossos pisos Na melhor qualidade Pra você reformar o seu lar Nós também temos os revestimentos decorativos Olha que lindo É maravilhoso Isso aqui é muito procurado com a gente aqui Olha só E você escolhe o seu Pra você colocar aí na sua cozinha Na sua área de churrasco Gente Isso aqui é novidade Você só encontra É claro Aqui no home center Na loja do rei Aqui no coroado Isso aqui no coroado Não esqueça tá Fique participando das nossas promoções Que está tendo no Instagram Mande a nossa mensagem Você que é de empresa Você que não é Que quer construir Que quer reformar Mande o seu orçamento pra gente Que a gente está respondendo você Tanto no WhatsApp Quanto no Instagram Forma de pagamento Olha no cartão A gente consegue fazer Em até 12 vezes E à vista Você negocia o seu desconto Que tem um desconto especial 11 horas e 45 minutos Tu queria que eu fizesse o que Meirilândia 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 Te controla Te segura Meirilândia Que a vida não é assim Meirilândia Olha São 11 horas e 48 minutos Meirilândia ficou doida Meirilândia é muito simples Resolver isso É só de não cortar Meirilândia O fato de eu falar aqui Não quer dizer que estou ouvindo lá Não 11 horas e 46 minutos Tem uma mulher bonita Nesse estúdio? Tem Vem pra cá Tem sim senhora Fernanda Loureiro Nair Cavalcante Ellen Noronha Jéssica Alice Fernanda Quem é a Fernanda? Vem Fernanda Quem é a Nair? Está na ordem? Nair Ellen Noronha Cadê a Ellen? Levanta a mulher A Jéssica É Ellen e Jéssica Quem é a Ellen? É Ellen É Ellen e a Jéssica Tudo bem? Tudo bem Mais um monte de moça bonita Aqui pra participar Do Miss Plus Size Que vai ser a seleção Agora sábado, né? Isso Como é que vai ser, Fernanda? Olha, vai começar a partir das 19 horas No Atlético Rio Negro, né? E a gente está contando com a presença de todos, né? Que o coração está a mil Família toda ajuda Como é que funciona isso em casa? É Eu sou mãe de quatro filhos, né? Então, assim, é uma loucura Ah, eu tenho filho adolescente Aí minha mãe é Miss Fica com ciúme A tua mãe é Miss também? Ela diz Não, minha mãe é Miss Ela fala pra mim Ah, ele que diz A minha mãe é Miss Ok É, mas é o apoio Não fica com ciúme, não Porque tem filho que fica meio enciumado da mãe, né? Não, não, não Total apoio Tranquilo 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 Como é que está a expectativa? Muito grande Fala no microfone Está muito grande Estou muito nervosa, muito ansiosa Não consigo dormir direito Para com isso, não precisa disso É, nervosismo total É importante dormir para poder descansar a pele É Fala no microfone É uma correria muito grande, né? Porque temos que nos preparar Temos só dois dias agora, né? Uhum E é isso Expectativa a mil Mas dá tudo certo Isso Como é que é a preparação da Miss Plus Size? A expectativa é muito grande Porque na realidade é um sonho de todas Né? É uma realização pessoal E o que a gente quer mostrar para a sociedade É que nós somos lindas Não pela forma Mas a gente quer mostrar que nós somos lindas Porque nós já nascemos lindas Mas vocês sabem que vocês não precisam mostrar isso para ninguém Quem quiser que aceite Quem não quiser que se dane também, né? Não, mas só que a gente pode também transparecer para as pessoas Para fazê-las se sentirem melhor Para elas começarem a se sentir As mulheres também As mulheres no caso, né? Porque tem muita mulher que sente vergonha de tudo Não se aceita, sabe? Acha o que os outros vão pensar O que os outros pensam ou não O problema é deles A gente tem que se amar E se aceitar Jéssica Jéssica, a expectativa é alta Oi, tudo bom? Tudo bom, Jéssica? Muito, tô a mil coração Vai, vai, tá tudo certo também, tá, Jéssica? Ai, tomara, Deus Já tenho fé Já deu certo Entrem de cabeça erguida Vocês estão indo lá por uma missão Ninguém tá indo só para mostrar o rosto bonito Ninguém tá indo só para fazer isso, não Vocês estão indo lá para poder dizer que Isso, o objetivo não é só ganhar Mas é fazer as outras pessoas se amarem como a gente se ama, entendeu? Não existe padrão O padrão é o que te faz feliz Tem uma mensagem muito linda por trás desse concurso Exatamente Sábado, que horas? A partir das 19h no Atlético Rio Negro Tem ingresso para comprar? Tem sim Todas as lojas Rara Beleza O valor é de 20 reais Parque 10 e Centro Tá ótimo Obrigada, meninas lindas Vocês já são vitoriosas Eu quero dizer isso para vocês, tá? Olha, gente São 11h49min Você que está acompanhando o programa da comunidade As meninas lindas já estão saindo Porque elas têm que se preparar Eu não vou ficar tomando o tempo delas, não Porque elas têm que... Tá ótimo Não tem problema Se Matheus tivesse ido por ali, viu Matheus? Tá aprendendo, ó Vem por aqui, né Matheus? Tá no ar Não tem problema não Tá aprendendo 11h49min Olha, ontem aconteceu o julgamento de Diego Fabrício Pacheco Ele foi condenado a 17 anos e 4 meses de prisão em regime fechado O Diego é acusado de feminicídio Ele matou a própria esposa a facadas na frente da filha de 6 anos em 2016 E olha, a família da vítima foi impedida de entrar no fórum E é claro, ficou ainda mais revoltada Quem traz os detalhes é a Bárbara Mitoso Justiça! 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 São gritos de indignação da família de Josilene Ferreira de Araújo Morto a facadas por Diego Fabrício do Nascimento Pacheco O crime aconteceu na casa deles, no bairro da Paz, Zona Oeste de Manaus Segundo o inquérito, as facadas foram desferidas na frente da filha mais velha do casal A época com 6 anos Três anos depois de cometer o crime Diego Fabrício enfrenta o júri aqui no Fórum Cível Desembargadora Elza Maria Naice de Vasconcelos A família da vítima veio assistir o julgamento Mas foi impedida de entrar A defesa alega segredo de justiça E quando você vem pro tal júri popular Você que é família da vítima É impedido de assistir o julgamento Entendeu? A pedido da parte dele lá Então quer dizer o que? Quem manda são os injustos Porque nós que somos pessoas de bem Entendeu? Vivemos a mercê dessa injustiça Uma das testemunhas foi a filha que presenciou o assassinato A partir do momento que aconteceu Um momento algum eles chamaram ele de pai Foi todo o tempo de monstro E a menina que vai depor hoje Fala que ela disse que ela lembra de tudo E ela vai fazer ele voltar pra presidenciária Diego Fabrício responde por feminicídio E passou dois anos preso em regime fechado Há um ano está no semiaberto Aí não adianta fazer cara de choro não viu Não adianta não Tinha que ter pensado antes Antes Porque olha o Diego Fabrício do Nascimento Foi condenado pela segunda vara Do tribunal do júri da comarca A 17 anos e 4 meses em regime fechado Pelo crime de feminicídio Contra Josilene Ferreira de Araújo A sentença foi promulgada Prolatada No início da madrugada dessa quinta-feira E ele vai responder o crime em liberdade Teve a prisão decretada Ele que responde o crime em liberdade Teve a prisão decretada Na hora do plenário Lá na hora do júri Pela juíza responsável pelo caso Ele tem que ir pra cadeia Se ele tirou a vida de uma pessoa No mínimo ele tem que ficar preso No mínimo Não existe dúvida nenhuma de que ele cometeu o crime Ele cometeu o crime na frente da filha Não tem Não tem esse negócio de ir inocente Até que se pode o contrário Numa situação como essa Ele tem que ficar preso Ele rouba a vida de uma pessoa E não tem sequer a liberdade dele Roubada dele também Tirada dele também Pelo menos isso 11 horas e 52 minutos Acaba por aí Não, solta essa sirene Põe a sirene, Ricardo Bora, coloca o dedo nessa sirene O mototaxista foi preso em flagrante Depois de estuprar uma adolescente de 13 anos Durante uma corrida A vítima voltava pra casa Quando o homem desviou o trajeto E aí estuprou Claro que ele parou a moto, né? Pra poder estuprar a moça Valdir Adriano, aqui traz os detalhes O estupro aconteceu na madrugada Desta quarta-feira Por volta das 2 horas da manhã O suspeito foi identificado Como o mototaxista Nathanael Costa Reis De 41 anos A vítima Uma menina De apenas 13 anos de idade O crime, segundo informações Da vítima Foi cometido por volta das 2 horas da manhã Quando ela havia solicitado Uma corrida do mototaxista Ele, ao invés de levá-la Até o destino solicitado Levou para a casa dele E foi lá Que o abuso aconteceu Durante a madrugada Após ela ser liberada Pelo suspeito Ela procurou a ajuda De um taxista Que passava pela região E procurou a delegacia O caso foi registrado Na delegacia especializada De proteção A criança e o adolescente Logo depois Os policiais civis Pediram o auxílio De policiais militares Da 2ª Companhia Interativa Comunitária E foi eles Que conseguiram localizar O suspeito Que foi preso em flagrante E levado Até a sede da Dépica Onde foi lavrado O flagrante Por estupro de vulnerável A vítima Relatou que era virgem Versão que foi confirmada Após o exame De conjunção carnal Agora O suspeito Está à disposição Da justiça 11 horas e 54 minutos A pergunta Que não quer calar É a seguinte Cadê a família Dessa menina Cadê a família Dessa moça Essa é a primeira Pergunta Que não quer calar Segunda pergunta Que não quer calar Obviamente que ele Não tem como Escusar a responsabilidade dele Ela tem 13 anos É estupro E acabou Mas O que ela estava fazendo Na rua 2 horas da manhã Minha gente Para poder ser vítima De pegar Um mototaxista Ou outra Ligou para ele Como é que ela chamou Esse mototaxista Será que já não estavam Juntos antes De repente ele se aproveitou Disse e abusou Da moça Claro que estuprador Ele é Quanto a isso aí Não se nega Mas A gente vai fazer o que Agora que o mal foi feito Vai mantê-lo preso Essa é a alternativa 11h54 Você que acompanha O programa da comunidade Continua ligado Com a gente 3307-3951 E 3307-3952 Eu estou aguardando Aqui o comando O que é para fazer Merilândia? Emerson A Meire disse Para mim o seguinte Te posiciona aí Que a gente vai montar A banda Não vem ninguém Se ajeitando para a banda Eu falei Agora É o Emerson Vai Emerson É comigo Márcia Isso mesmo Minuto Aferta ao vivo Diretamente É claro Do Home Center A Loja do Rei Onde você encontra Tudo para a sua reforma E também para a sua construção E é claro Agora é o seguinte Você está pensando Estamos ao vivo Viu Aqui na Loja do Rei É a Loja da Estátua Aqui no Coroado Aí você pensa assim Preciso pintar minha casa Preciso mudar A cor da parede Da minha casa Tem gente que não aguenta mais Gustavo Tem gente que não aguenta mais A cor de casa Não aguenta Bom dia Emerson Bom dia telespectador A gente está aqui na área De tintas e acessórios É uma das áreas mais completas Da cidade Tem aqui tinta Massa Vernizes Acessórios para pintura Lixas Tem uma área completa Para que o nosso cliente Ele possa escolher E fazer do jeito dele Do sonho dele Que ele tem Para a casa dele Isso mesmo Agora olha só Gente Que você que pensa assim Há quantas cores Eu preciso encontrar Aliás Eu preciso encontrar uma cor Que vai ficar bonito Na minha casa É claro Aqui em Contra Aqui em Contra São mais de duas mil opções De cores Que a gente faz pigmentadas Aqui na nossa máquina Em menos de dez minutos Nós fazemos a sua tinta E olha no tamanho Que você necessita No quartzo No galão Ou no ladrão Tudo isso É comodidade É praticidade Tudo isso É home center Na sua casa Na sua vida Fica aqui no coroado Olha Eu sempre falo gente Tamanho dessa loja Onde você vai encontrar de tudo Ai um passarinho verde Buzinou viu Gustavo No meu ouvido Falando que está chegando novidade Chegou hoje novidade Chegaram muitas novidades São lustres Luminários Novas que chegaram aqui na loja Acessórios para cozinha Acessórios para banheiro Chegou fechadura nova Também aqui na loja Então você tem que correr E conferir aqui conosco Isso mesmo Aquele cafezinho gente Aquela água maravilhosa Que você toma aqui O melhor atendimento de Manaus Está todo mundo aqui Te aguardando Te esperando Para te atender maravilhosamente bem E você comprar aquilo Que você precisa Em um só lugar Compre, 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 compre Compre no home center Coroado Gustavo Boas vendas Um abraço para você Tem facilidade no pagamento É tudo de bom Para você E toda a sua família Agora a Márcia Tem um recadinho muito bacana Para você Márcia, contigo Emerson, tu dá tua dica Desse lado E eu dou minha dica Aqui desse outro lado E a gente vai falar agora De conforto térmico E se tem alguém Que entende disso Essa é a Totaline Refrigeração e Ar Condicionado Uma empresa do grupo Midea Carrier A Carrier É referência mundial Em climatização Fundada pelo inventor Do ar condicionado O Willis Carrier E a Midea É líder mundial Na fabricação de eletrodomésticos Duas gigantes unidas Pensando em você Na Totaline Você tem a solução completa Para sua residência Indústria Ou comércio Uma linha completa De condicionadores de ar Com capacidades Que vão de 9 mil A 80 mil Btu's E em vários modelos A sua escolha Aqui sempre você encontra A solução ideal Para o seu conforto térmico E a grande novidade Que a Totaline traz São os exclusivos Produtos Midea Para você A Air Fryer Midea São alimentos fritos Sem uma gota de óleo A única do mercado Com capacidade para 4 litros E nas cores Branca Prata Vermelha E preta Fácil de limpar Porque possui A exclusiva bandeja De material antiaderente Além da baixa emissão De odores E baixa emissão De gordura Na sua cozinha Tem também A adega climatizada Disponíveis nos tamanhos 8, 12, 24 29 duplex E 34 garrafas Seu vinho Na temperatura certa Tem freezer Disponível nos tamanhos 202 295 E 415 litros E tem também Frigobar Nos tamanhos De 45 93 E 124 litros Que cabem Em qualquer ambiente Tem uma linha Completa de microondas Branco e preto Branco espelhado E prata espelhado E em vários tamanhos De 20 30 E 31 litros Ideal Para sua necessidade Uma linha completa De eletrodomésticos De embutir Midea Tem tecnologia E modernidade Para sua cozinha Tem forno elétrico Forno microondas Tem cooktop a gás E cooktop elétrico E tem coifas Com fino acabamento E designer diferenciado E o grande lançamento De 2019 A lava e seca Midea Stormwashing Verter Tambor 4D Disponível nas capacidades De 10 e 12 quilos E nas cores Branca e prata Sistema de lavagem E secagem Que deixa suas roupas Como novas Acesse o site E faça um dimensionamento Virtual Para o seu ambiente www.totaline.com.br Solução completa E moderna Aqui na Totaline Você tem Todas as opções 11 horas e 59 minutos A gente chega Aqui com a Letícia Assim ó Vou fazer Segura aí Segura aí Não menino Pra que que tu vai Me acompanhando Meu Deus Rui Segura Rui Na Letícia Segura na Letícia Rui Vai Cheguei Letícia Entendeu Era isso Letícia Chama todo mundo Pro Instagram E pede pra todo mundo Ligar pra encomendar Os combos Da Esfiromania Você que tá pensando Em comer uma esfirra É só ligar pro nosso número Que a gente Atende vocês A partir das 5 horas Até as meia noite E também dá uma olhadinha Lá no nosso Instagram Tu fica lá até meia noite? Fico De vez em quando Aí Pois é Vai É É Segue a gente lá no Instagram Pra você ficar ligado Nas nossas promoções diárias Vocês já tão vendendo congelado? Não Ainda não Mas a gente tá estudando pra isso Tão ligando Perguntando Tá Neto Olha Vamos pro intervalo daqui a pouco Que a gente volta Uma boa tarde pra você Não sai daí não Agora vai Mas volta já já E tem música hoje aqui no programa Pessoal já tá passando o som aqui Fica esperto